Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Próximos 7 dias, tudo o que vai acontecer nos próximos 7 dias na sua vida, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, tá? Você participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, e a resposta é dada no mesmo dia das 9 horas, 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, próximos 7 dias na sua vida. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Santa Sara Kali. Opção número 3, Mãe Ansan. Opção número 4, Pai Ogum. Faça a sua escolha. Mentaliza uma das quatro opções. e vamos juntos descobrir o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias, tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês da nossa promoção de final de ano. Poucas vagas, tá? Trabalho para abertura de caminhos. No amor, para abertura de caminhos financeiros. Valor R$ 50,00 cada trabalho. Muita gente está perguntando para que serve o trabalho de amor. Trabalho de amor serve para trazer sorte na sua vida amorosa, independente da sua situação. E o trabalho para a área financeira é para trazer sorte para a sua vida financeira. Nada melhor de começar o ano com energia lá em cima, né pessoal? Então participe, tá? É um trabalho coletivo, são poucas vagas. Voltando à nossa tiragem de hoje, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, a poderosa Dona Maria Padilha. Próximos 7 dias na sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos descobrir o que vai acontecer, gente. Em até 7 dias na sua vida. Você está no canal Enigma do Oriente. O que houve aqui? Pronto. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a sua vida e vamos ver em até 7 dias o que está prestes a acontecer na sua vida. Traz a sua energia para cá. Mentaliza a sua vida. Vamos ver? Próximos 7 dias revelados para você. Canal Enigma do Oriente. Que todos os guias dessa mesa possam trazer para você felicidade, prosperidade e amor. Próximos 7 dias vão ser revelados para você agora. Salve espiritualidade. Pessoal, o que escolheu aqui é a opção número 1. Próximos 7 dias na sua vida o que vem. Começamos com a carta Rei de Ouro. Rei de Ouro fala que em até 7 dias você vai ter uma conquista máxima, uma estabilidade. alguma coisa que você quer há bastante tempo você conseguindo realizar nos próximos 7 dias. Ou seja, a energia está favorável para que você possa alcançar seu objetivo e ter estabilidade. Vêm mensagens positivas para você que está esperando uma mensagem. Vai vir uma mensagem favorecendo você. Uma mensagem positiva que vai trazer bons momentos para você. posso falar que você está no caminho certo para ter sucesso, para ter uma evolução nessa situação que você está esperando aí e onde realmente está sendo confirmada uma mudança bem favorável para você e uma mensagem positiva chegando dizendo que você vai sim alcançar o objetivo que você tanto quer. Você vai ter êxito, você vai ter essa conquista aí. muitos é na área do amor, na área familiar, né? Você que quer reencontrar uma pessoa, aqui está favorecendo você reencontrar essa pessoa. Você que quer um novo amor, aqui está dizendo que você tem a possibilidade de ser feliz. Encontrando sim um novo amor em pouco tempo, essa amizade vai virar um relacionamento. E para você que quer conquista material, quer um trabalho, vem essa mensagem positiva. tudo isso que eu acabei de relatar vai acontecer com rapidez. Por quê? A carta do carro fala movimentações rápidas, favoráveis, tá? Sucesso. Independente do que seja a sua situação, está dizendo aqui que você vai ter uma evolução rápida, vai ter um sucesso rápido. Quem está esperando comunicação, vem uma comunicação favorável para você, gente. tem uma pessoa aí que te acha muito especial, tá? Tem uma pessoa aí que te admira muito e veja essa pessoa se comunicando, se declarando para você. Muitos de vocês em até sete dias vai estar equilibrando a sua vida amorosa, tá? Vem aí realmente celebrações na área do amor para a maioria das pessoas. Vem aí o momento onde você vai estar com a pessoa que você gosta ou você vai estar conhecendo alguém que você vai amar, vai gostar demais. Possibilidade de casamentos, possibilidade total de relacionamento sério se formando na sua vida nos próximos dias. Dona Maria Padilha, quando vem trazer um recado, ela vem trazendo um recado completo, tá, gente? Para vocês que se achavam incapazes de ter um amor ou de vivenciar um amor, isso vai ser quebrado. Você vai viver um grande amor aí e tem tudo para se iniciar em até sete dias aí o relacionamento na sua vida. Para quem quer reconciliação, em até sete dias as coisas começam a mudar com a energia entre você e a pessoa que você gosta. Mas é claro, gente, que isso aqui favorece sempre as pessoas que acreditam. Tem gente que assiste a tiragem e fica ah, será, será. O seu será já tira realmente a energia da sua vida. Tanto olhe no comentário que muitas pessoas conseguem concretizar sim porque acreditam. Para que uma energia seja manipulada só precisa que você acredite. Entendeu? Então acredite que funciona. Se aqui está dizendo que há essa possibilidade, eu acredito. Se você acredita, está ótimo. Então pode esperar que vai realmente acontecer para você. a carta sete de pausa anuncia aqui que tem uma pessoa tomando coragem para tomar uma decisão favorável a você. Essa pessoa já está buscando esse momento para poder colocar os planos em prática. Então como eu estou falando, na área do amor para quem quer uma reconciliação, tem tudo para acontecer em poucos dias aí. Para quem está conhecendo alguém, essa pessoa está tomando coragem para poder se declarar aí para você falar o que realmente quer. Para quem quer emprego, vem aí uma estabilidade favorável para você aonde você vai começar a colher o que você plantou. Você que vem distribuindo seu currículo, você que vem aceitando qualquer biscate, qualquer coisinha para não ficar sem emprego, a espiritualidade está vendo e vai te presentear com um tão sonhado equilíbrio que você queria. Um emprego realmente que vai fazer a diferença. É um emprego que vai fazer você alcançar seu objetivo tão sonhado em ter a estabilidade que você tanto quer. A espiritualidade está sempre vendo tudo o que você está fazendo. A gente pode conseguir enganar qualquer pessoa, menos a espiritualidade. A espiritualidade está acima de tudo. Deus não dorme e Deus está dizendo para você através dos guias que seu momento está chegando aonde você vai colher sim a tão sonhada prosperidade amorosa, prosperidade financeira, estabilidade. Aqui também fala o seguinte, para quem está com poluinha de saúde, vem aqui vitórias para você, vem a resolução dos seus problemas aí. Dona Maria Padilha também, para muitos que não sabem, ela não trabalha só para a área do amor, Dona Maria Padilha também trabalha muito para a área da saúde, tá? Dona Maria Padilha ela ama ajudar as pessoas na saúde também. Mas infelizmente as pessoas só lembram para a área amorosa, só que o fundamento é muito maior. salve Dona Maria Padilha independente da sua história do seu problema vem aí momentos onde você vai superar todos os desafios que apareceram para você durante a sua vida agora está chegando a resolução. Sabe por quê? você é a pessoa escolhida, você tem capacidade de ser um ser humano feliz. Você não veio nesse mundo a passeio é o que a Dona Maria Padilha fala para você e ela manda você esperar e assim que você conseguir a sua graça leve uma rosa no jardim tire os espinhos e ofereça a Dona Maria Padilha em forma de gratidão. Seja a Maria Padilha que você quiser vai no Jardim Florido qualquer hora e ofereça a Dona Maria Padilha tire os espinhos Dona Maria Padilha vai trazer um presente para você. quem acredita deixe o seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e sinceramente que a Dona Maria Padilha possa trazer para você tudo o que é seu por direito. Eu amo a espiritualidade e acredito plenamente. Pessoal quero mandar um alô para a minha amiga Keiza lá do canal Goetia Goetia uma vida de escolhas é o canal da Keiza tá gente? É uma pessoa muito especial muita gente muita gente já foi ajudada pela minha amiga Keiza lá, tá bom? Pessoal lembrando a vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo tá? A resposta é dada no mesmo dia das nove horas às dezenove horas tá bom? E outra coisa participe também do nosso trabalho de final do ano tá? Abertura de caminhos amorosos e abertura de caminhos financeiros vai ser feito para o povo cigano tá? Valor cinquenta reais cada trabalho preço simbólico você escolhe o trabalho que você quer participar poucas vagas chame rapidinho no WhatsApp canal enigma do oriente quero mandar logo pessoal do portugal pessoal da argentina frança venezuela paraguai uruguai japão china canadá canadá todo mundo participa na espanha gratidão a todos vocês e todo mundo do meu Brasil maravilhoso viva santa saracali salve a energia do meu povo cigano salve a energia do meu cigano iago pessoal vamos ver para você que escolheu a opção número 2 seus próximos sete dias canal enigma do oriente pessoal eu não estou fazendo live ainda eu não estou fazendo live porque vocês não compartilham vocês não seguem o canal então fica difícil quanto mais pessoas seguirem o canal quanto mais pessoas comentarem mais rápido vai começar as lives tá? preciso de vocês para poder ajudar vocês salve santa saracali o que o povo cigano vai trazer para você em até sete dias vamos ver qual a energia viva santa saracali salve o meu povo cigano op tchau rio andou uma época que todo mundo falava isso na internet op tchau rio hoje ninguém mais fala salve o meu povo cigano próximos sete dias revelados para você canal enigma do oriente quero mandar alô para minha amiga Bruna do Dom Cigano a família Dom Cigano em peso Bruna é um amor né gente vai lá no canal da Bruna fala o Igor mandou um beijo feliz natal feliz ano novo para vocês todos os canais são interagidos tá gente a gente interage um com o outro canal da minha amiga Bruxa manda um beijo para a Bruxa lá meu amigo Iago Duran também gente maravilhosa cartas da Maria Padilha lá meu amigo um abraço bom a Santa Sara Kali fala para você nos seus próximos sete dias o que vem a página de paus bom em até sete dias vai chegar notícias para você mensagens tá de uma pessoa movida pelo desejo olha você está sendo desejada você está sendo desejada veja essa pessoa agindo com rapidez se comunicando trazendo uma notícia inesperada muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa aí tá em até sete dias vai ser um convite onde vai trazer uma oportunidade de vocês terem envolvimento momentos aí de alegria de leveza de concretização de desejo é uma coisa que você quer essa pessoa também quer e vai rolar esse convite aí independente da sua situação pode ser alguém que você está conhecendo alguém que você já se relacionou ou até mesmo alguém que você já foi casado ou casado adapte a sua situação o mais importante que vai haver essa comunicação essa pessoa com uma atração muito forte e te desejando muito e trazendo pra você esse acontecimento inesperado aí essa pessoa vai agarrar essa oportunidade e aqui é falado pra você ou se você quiser logicamente mas aqui fala pra você aproveitar porque essa oportunidade por mais que pareça só uma saída só um convite muitos de vocês podem ter o início de um relacionamento após esse convite após esse momento de vocês aí por que eu falo isso? porque a carta do mago fala de novos caminhos e fala de inícios então a probabilidade depois desse encontro vocês terem um relacionamento é total a carta de copas também fala de inícios início de relacionamentos comemorações oportunidades recomeços reconciliação prosperidade amor gente aqui total possibilidade de vocês terem um relacionamento e pra algumas pessoas também cuidado com gravidez tá gente? cuidado com gravidez também pode ser início também de um momento onde você pode engravidar alguém então cuidado como é tiragem pra várias pessoas eu tenho que avisar tudo aqui outras pessoas vão iniciar uma amizade com essa pessoa ou estão iniciando e vão receber esse convite pra sair e vai trazer uma nova etapa independente da situação aqui envolve muita área do amor área sentimental e fala de início de relacionamentos pra quem já morou junto é uma reconciliação pra quem está conhecendo é relacionamento vai ter esse convite aí vai valer a pena a carta do mundo vem falando pra você que a sua vida vai passar por uma grande mudança novas oportunidades aparecerão nos seus caminhos tanto no amor como na área profissional aqui gente pra muitos de vocês vocês vão se iniciar o ciclo com uma pessoa do passado ou pra você que não é com uma pessoa do passado é alguém que você já conheceu em outras vidas mas vem sim realmente um momento de vitórias na sua vida momento de realizações e sucesso muitos de vocês vão estar resolvendo aí um grande problema que apareceu na sua vida aí você resolvendo esse problema e você realmente iniciando uma nova etapa gente vou ser muito sincero com vocês aqui a maioria das pessoas aqui está iniciando um novo ciclo tá gente um novo ciclo com novas oportunidades eu vejo uma energia negativa saindo dos seus caminhos e você conseguindo entrar numa nova etapa a carta do diabo aqui fala pra gente que vem uma pessoa aí que saiu da sua vida que vai ficar atrás de você por um tempo pois essa pessoa carrega um arrependimento e vem te demonstrando o desejo vem te demonstrando ciúmes e demonstrando que não vai ficar longe de você não vai aguentar tá você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma outra pra algumas pessoas essa pessoa já pensa em vir atrás de você pensa tanto em você que chega a sugar suas energias tá gente mas aqui fala ela está arrependida mas aí é você que tem que saber o que você vai fazer independente dessa história aqui do passado vem coisas boas pra você também vem o seu momento aí de estabilidade vem o momento de harmonia vem o momento onde você vai realizar o sonho de ter uma família se assim você quiser e pra quem já está com uma pessoa vem uma harmonia familiar aí ou seja em sete dias a sua vida vai mudar muito coisas que não aconteceriam um ano todo o povo cigano através da Santa Saracalho vem dizendo que vai começar a acontecer aí novos inícios na sua vida início de prosperidade amorosa tá muito forte com alguém novo ou com alguém do seu passado vem um convite aí o povo cigano fala que se você aceitava valia muito a pena pra você tá bom deixa o seu like compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias portanto se não combinar com a sua realidade assista o outro montinho gente você pode escolher mais de um montinho sem problema nenhum tá e você tem que entender que é uma tiragem para várias energias tá bom então adapte a sua situação por isso que eu criei essa promoção das cinco perguntas são cinco perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos tá resposta é dada de nove horas dezenove de segunda a sábado tá bom participe também da nossa promoção de final de ano vou fazer dois trabalhos abertura de caminhos amorosos abertura de caminhos financeiros do valor a cinquenta reais cada trabalho nada melhor do que você começar o ano novo com uma energia nova na sua vida né salve santa saracali deixe o seu nome para a corrente de oração deixe os seus pedidos ao povo segundo pessoal quero mandar o lobo pessoal de são paulo rio de janeiro baía pessoal de minas gerais espírito santo natal santa catarina goiás pessoal de brasília amazonas recife pernambuco pará todo mundo ligado no canal enigma do oriente pessoal do paraná também muita gente muita gente ligada no nosso canal pessoal de curitiba né gente muitos comentários chegando e o pessoal do meu rio de janeiro niterói são ronçalo gente eu amo todos vocês se sintam abraçados nesse momento esse é o canal da coruja canal enigma do oriente e essa é a opção 3 da minha mãe Yansan que a Yansan abençoe todos que estão vendo esse vídeo que você nesse momento e tá achando que sua vida não tem direção não tem caminho está desolado está preste atenção olha pra cima abre a janela olha pra cima aí conversa com a espiritualidade conversa com Deus garanto que você vai achar uma saída você não está sozinho eu estou aqui com você e a espiritualidade tá te abraçando seja lá qual for a sua dificuldade nesse exato momento minha mãe Yansan está colocando a mão na sua vida aí ó está abrindo seus caminhos a minha mãe Yansan ela tem a capacidade de mudar qualquer situação no estalar de dedo eu acredito e peço por você nesse dado momento seja lá qual for a sua dificuldade está sendo quebrado tudo tudo de ruim nos seus caminhos epa eu e a bom pessoal desculpa aí mas por algum motivo eu falei isso eu não sou nem de fazer isso mas salva minha mãe eu sou orientado eu faço próximos sete dias na sua vida aí bom pessoal só um minutinho eu tenho que falar uma coisa aqui que está sendo pedido para falar tem uma situação aqui de quem está preso injustamente algum familiar alguém da sua algum familiar alguém que você conhece essa pessoa vai ter justiça sendo feita aí tá vem liberdade para essa pessoa aí vem algum alguma resolução e o senhor mandou falar isso também bom o que vem na sua vida em até sete dias começamos com a carta número sete paus o que que a mãe Ansan fala você preste atenção você tendo um período de surpresas na sua vida mãe Ansan fala que você vai ter determinação para tomar uma decisão que vai mudar a sua vida pessoas que escolheram o montinho 3 aqui a mãe Ansan fala que você vai fazer uma escolha que vai mudar a sua vida essa escolha vai ser um divisor de água na sua vida essa escolha vai trazer equilíbrios essa escolha vai trazer para você realmente um momento onde a realidade vai fazer você achar o seu caminho achar a sua essência após essa escolha amanhã Ansan fala favoritos favoráveis após uma escolha que você vai tomar em até sete dias 10 de copas fala de felicidade chegando para você fala de triunfo fala de plenitude e alegria no seu caminho tudo isso após uma escolha quem escolheu a opção 3 chegou o momento de você fazer a tão sonhada escolha e essa escolha vai equilibrar a sua vida rei de copas fala o que você tomando o controle da sua vida você tendo capacidade de resolver qualquer obstáculo e trazendo mudanças necessárias na sua vida chegou o momento que você vai fazer essa escolha e essa escolha vai trazer para você um equilíbrio um amadurecimento vai trazer para você compreensão e vai trazer você para a realidade é como se pessoas que escolherem essa opção 3 vão tomar rédea da sua vida vou te dar exemplos aqui pessoas aqui estão no relacionamento escravo pessoas aqui estão sofrendo por pessoas que não querem mais pessoas aqui estão valorizando outros seres humanos que não estão nem aí para você pessoas aqui estão sendo submissas a situações que a espiritualidade não quer para você e você vai tomar essa escolha e isso vai fazer para você vai fazer com que você tenha momentos favoráveis na sua vida de estabilidade você vai conseguir dar a volta por cima carta rei de espada fala da grande virada após essa escolha você vai ter uma grande virada gente deixa eu beber um pouquinho de água aqui pessoas que escolheram a opção 3 da manhã após essa decisão que você vai tomar uma grande virada vai acontecer na sua vida e as coisas vão se encaixar tá eu vejo você realmente conseguindo ir tá ir em busca dos seus objetivos depois de uma escolha essa escolha é inevitável depois que você fizer essa escolha você vai trazer muitas opções na sua vida com isso as coisas vão começar a acontecer inclusive na área do amor tá na área do amor tem gente aqui também que é amante ou está no triângulo amoroso você vai ter que fazer essa escolha também pra você aí seja lá qual é a escolha que você vai fazer pode ser que você tá entre duas pessoas também você vai fazer essa escolha e vai valer muito a pena na sua vida tem gente que tá entre tem que fazer a escolha entre um trabalho uma viagem uma pessoa morar em tal lugar ou ficar com uma pessoa seja lá qual for a escolha que você tem que fazer quando você fizer essa escolha sua vida vai entrar pro ex faça essa escolha com sabedoria a mãe Yansan fala que um vento de mudança está chegando nos seus caminhos aí e vai fazer total diferença coloque o seu nome na corrente de oração coloque o nome da pessoa que você gosta da pessoa que você ama agradeça a Yansan por estar trabalhando a seu favor participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia via gravação de vídeos participe também da nossa promoção de final de ano onde eu respondo onde eu vou fazer dois trabalhos um para a área amorosa e um para a área financeira valor 50 reais cada trabalho vagas limitadas o trabalho vai ser feito para o povo cigano se não combinou com a sua realidade assista o Montinho do Paiogur também canal Enigma do Oriente quero mandar alô para todo mundo que está curtindo nossos vídeos você é o responsável por esse canal ter esse grande sucesso então compartilha esse vídeo se inscreva deixe o seu like à medida que você vai se inscrevendo o canal cresce e o canal crescendo quem ganha são vocês imagina você vai compartilhar um vídeo desse com uma pessoa que está precisando bastante você ajuda aquela pessoa imagina quantos pontos você ganha com a espiritualidade é fazendo o bem que a gente colhe o bem tem gente aí que só quer ganhar e não quer ajudar ninguém entendeu opção 4 Paiogur gente próximos 7 dias na sua vida serão revelados agora quero mandar alô para Vandinha Lopes a minha amiga beijo Vanda saudade de você quero mandar um alô também para quem para quem para quem deixa me ver tanta gente meu amigo William Girassol olhei o girassol lembrei do William aquele beijo William no coração o William é ótimo meu Deus canal Enigma do Oriente minha amiga também a minha amiga uma pessoa que eu gosto admiro bastante Shelby aquele beijo vai lá no canal da Shelby manda um beijo para a Shelby Shelby pessoal opção 4 Paiogur vamos ver com o Paiogur seus próximos 7 dias bom para você que escolheu a opção 4 do Paiogur você é uma pessoa que estava se sentindo sozinha ou sozinho mas isso tem um porquê gente você estava se sentindo essa energia de solidão porque a espiritualidade estava te dando um momento de sabedoria para você saber que passo tomar agora que você está saindo desse momento de sabedoria desse momento que você já está preparado ou preparado para colher o que você plantou na área amorosa vem momentos aí agora que você vai se relacionar com uma pessoa uma pessoa nova ou você vai se relacionar com alguém do seu passado mas depois que você agora está entendendo o que é melhor para você vem aí esse momento de relacionamento onde você vai ter felicidade aqui só diz o seguinte se você quer essa pessoa do passado você tem que esquecer realmente as coisas negativas que aconteceram e dar uma chance logo ou se você ficar remoendo a coisa do passado não vai valer a pena entendeu e para você que está conhecendo alguém é que fala que você tem que curar o seu coração das mágoas que alguém possa ter feito porque ninguém é igual a ninguém se você quer um relacionamento bom você tem que começar do zero aí você fazendo isso o que você planeja vai realmente acontecer vem alguém na sua vida que vai te surpreender de uma forma positiva de uma forma onde vai trazer tudo aquilo que você planejou você está a ponto de viver um relacionamento aonde você vai ser valorizado ou valorizado vai entrar alguém na sua vida com muita paixão te desejando muito vai entrar uma pessoa na sua vida que vai te valorizar de uma maneira como você nunca foi valorizado ou valorizada por isso a importância de você não projetar o que te fizeram de ruim no passado para essa pessoa nova não fique na defensiva viva esse relacionamento para que você possa se dar bem com essa pessoa em até sete dias você vai sentir uma energia de mudança bem positiva na sua vida amorosa quatro de paus fala de estabilidade fala de novo dos seus planos acontecendo momentos felizes felicidades muitos de vocês vão passar por uma ocasião inesperada que vai aproximar você de alguém ou vai alguém do passado ou alguém novo que vai ser a pessoa que vai te amar como você nunca nunca foi amada mais cartas de celebração mais cartas de felicidade você está entendendo o que a espiritualidade está te dizendo você estava no momento parado agora se você curou seu coração realmente três cartas falando de celebrações de felicidade de recompensas gente tem tudo para você ter muita felicidade no amor seis de copas fala de felicidade fala de alguém que sente saudade de você alguém do passado querendo se reconciliar e fala também que a felicidade está vindo para você preste bem atenção gente vem alguém novo ou você vai ficar com alguém do teu passado porque você curou o seu coração a prosperidade amorosa está vindo nos seus caminhos e em até sete dias você vai ter essas notícias o que você planeja acontecendo na sua vida amorosa uma reviravolta total e você vivendo momentos de paixão canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like um beijo participe das nossas promoções e aí Obrigado.